Pegando neste tema que parece estar a ganhar mais importância, olhamos para a França, onde um grupo de cerca de 50 organizações pretende elegir o digital como a causa de 2014. Ora, qual é o grande objetivo? O grande objetivo é um pouco, um bocadinho, nesta linha que o Papa também, que agora estávamos a falar sobre a forma como a Igreja Católica está a olhar para o digital. No caso aqui, um pouco diferente, ou seja, a grande preocupação destas organizações é que não só a população, mas também as empresas e as PMEs em particular tenham conhecimento sobre a cultura digital e saibam como potenciar os seus negócios e como agir enquanto colaboradores nestas novas plataformas. Ou seja, nós hoje olhamos para o mundo, nesta competitividade de nações, e vemos os Estados Unidos e a China a emergirem novamente com uma grande força e com uma grande força em cima das empresas digitais. Nós hoje temos o mundo dominado pela Apple, pelo Google, pela Amazon, pela Microsoft, ou seja, são todas as empresas americanas. No lado asiático temos empresas muito semelhantes, também com uma grande força. E o que é que os Estados ou os países têm a ganhar quando ajudam à formação e à educação de cidadãos responsavelmente e digitalmente ativos? Têm a ganhar tudo isso que eu acabaste de dizer, ou seja, têm a ganhar o facto de a população saber utilizar estas novas ferramentas, quisermos de comunicação, de desenvolvimento do seu negócio de uma forma mais sustentável, de uma interação entre as pessoas, e eu acho muito positivo. E eu acho muito positivo que a França, um país europeu, se tenha posicionado neste sentido de aumentar a sua competitividade e o seu conhecimento e a sua cultura digital. Nós somos do tempo, eu acho que tu também és do tempo, em que tivemos que fazer uma prova geral de acesso para irmos para a universidade, não é? Ou seja, na França, no ensino universitário, já há disciplinas obrigatórias nas licenciaturas ao longo de todo o curso para que todos os estudantes tenham um aumento da sua cultura digital, se quiser, sobre a sua identidade digital, sobre a forma como utilizam a informática. E, portanto, este programa é muito, muito claro, tem cinco propostas muito concretas, criação de um evento, um portal de referência sobre a educação digital, uma minissérie de televisão que leve a informação educativa, mas com uma série real, e a perceber como é que as pessoas utilizam os mídias sociais e o digital, dois kits para crianças dos 6 aos 8 e dos 9 aos 12, e depois, focado na área das empresas, uma autoavaliação às organizações e aos colaboradores sobre a forma como utilizam as plataformas digitais. E perante esta iniciativa da França, um colega, um parceiro europeu português, há alguma espécie de trabalho que esteja a ser feito pelo governo português atualmente, neste sentido de dar importância ao digital, de formar as pessoas e depois poder aproveitar, no futuro, estes recursos humanos mais informados digitalmente? Eu tenho conhecimento, não. Ou seja, pelo menos numa visão estratégica tão alargada, não existem. Eu acho que existem ações pontuais de algumas fundações, de algumas associações, de alguns grupos de empreendedores, mas não numa causa nacional tão em volta a este nível. Eu vou-te dizer, o meu primeiro contacto com a informática foi num programa, aqui há 25, 27 anos, mais ou menos, que se chamava Infor Jovem, onde fui aprender a programar BASIC. Eu acho que é importante este tipo de iniciativas que voltem, e hoje são muito mais críticas para o desenvolvimento pessoal e profissional das nossas sociedades, do que foram há 20 ou há 30 anos atrás. E, portanto, eu acho que era importante que Portugal também abraçasse estas novas tendências. Mas aquilo que me estás a querer dizer é que essas iniciativas não existem hoje, mas existiram no passado, noutros governos, tem que ver com alguma ideologia, com alguma questão de estratégia, ou é Portugal que não pensa esta questão como uma questão estratégica de futuro? Eu acho que ainda não há essa visão, infelizmente, na minha opinião, ou seja, do ponto de vista do governo, ou dos governos que tivemos, ou seja, tivemos iniciativas no governo anterior, como o caso do Magalhães, em que deram ferramentas, que eu acho importante, mas mais do que isso é preciso, não é só dar a cana, é preciso ensinar a pescar, não é? Ou seja, é impreciso que os professores e toda a sociedade, e os empreendedores e as empresas saibam utilizar estas ferramentas. Não é que estejamos muito atrasados, ou seja, eu acho que Portugal tem uma boa cultura digital e as nossas organizações já o apanharam, mas eu acho que é importante formar estas novas camadas e também as camadas mais maduras, que estão também mais aliadas, muitas vezes, destas novas tecnologias, era importante para que a sociedade possesse desenvolver de uma forma mais sustentada, fazer um investimento, mas com uma estratégia muito clara, como fez, por exemplo, França. Eu acho que França pode ser um exemplo a copiar e seguirmos aqui um bom exemplo. Muito obrigada, Nuno Ribeiro. Fica por aqui a rubrica de tecnologia e de finanças pessoais.